Perfeito, eu ia fazer uma pergunta, mas tem uma tela espectadora, a gente vai dar prioridade para ela, a Rosana Plum do Ouro Verde, não é isso Rosana? Isso, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Edgar. Meu esposo tem 45 anos, ele ainda não fez o exame da próstata. Eu queria saber se tem, até que idade pode fazer, ou tem uma idade que a pessoa, ou pode fazer com quantos anos a pessoa quiser. Ou seja, qual o limite, né? Veja, isso é uma pergunta excelente. Eu tenho 80 anos, me lembrei de fazer exame, vá fazer exame. Eu tenho 60 anos, me lembrei de fazer exame, ou melhor, tenho oportunidade de ser atendido por um urologista, vá fazer o exame. Porque às vezes, nesse momento, você ainda consegue dar o diagnóstico e consegue curar. Porque não é, significa que ele tenha 40 anos, que ele vai ter um câncer avançado, ou aos 80 anos. Existe uma situação que a gente chama de borderline, em cima do muro, que depois dos 80 anos, a gente chama de câncer indolente. Ou seja, ele pode até matar, mas com menos dificuldade, por exemplo, de um câncer de mama, que é mais agressivo, etc. Então, quando já tem 80 anos, aí você já pondera um pouco. Você pode até acompanhar o paciente. Mas, enfim, na época e na idade, que você lembre, você tem que procurar o urologista com a ressalva do que eu falei. E o serviço também, urologistas, o serviço existe hoje também, no atendimento básico, saúde, no SUS, ele de graça. E o marido dela pode aproveitar agora a carreta. E é exatamente isso que eu ia falar. Eu queria, inclusive, dizer que a carreta está na faculdade CEL, não é isso? Unicel, na Constituição de Nery, na Constituição de Nery, para que você não tenha que ligar para todas as universidades de Manaus para descobrir onde a carreta está, não é propaganda, não. Ela está lá na Unicel, você vai lá e lá você vai ser atendido. E aí, das 9 da manhã às 5 da tarde, quais são os exames? Fala para a gente. Então, a gente priorizou o seguinte, é uma campanha nacional. A campanha vinha até o Centro-Oeste. Veja, nós temos uma dificuldade geográfica muito grande. Temos o rio, temos as estradas que estão muito ruins. Então, o que precisava vir? Uma carreta. E eu fui num encontro de presidentes e o doutor Modesto Jacobino, que é o presidente da nacional, nos entendeu e nos oportunizou de que essa carreta venha a ser aqui. Então, é importante que todo mundo compareça lá, mas entender o seguinte, que são distribuídos 120 fichas no início da manhã e nós estamos lá para atender. Quanto mais nós atendermos, mais nós alcançarmos, vai ser melhor. Doutor, nós temos perguntas aqui já pelo Twitter. Dá vontade. O Marco Loreto, ele pergunta o seguinte, o que nós homens podemos fazer para minimizar esses problemas? Exercícios, alimentação? A prevenção, né? Exato. Então, existem várias coisas que você deve fazer para evitar qualquer problema de saúde. Exercício, alimentação. Nós sabemos que as alimentações com gordura vai dar problema vascular, né? Com grande proteína pode trazer também problemas para a próstata. Existe um estudo, ainda não está bem trabalhado, mas da seguinte forma, que a diminuição da promiscuidade, digamos assim, diminui muito as atividades de câncer de próstata. Por quê? Como acontece com a mulher também. Então, entendeu? Por exemplo, existe uma coisa que, vou aproveitar e abrir um parêntese, é o câncer de pênis. O norte, ele é campeão em câncer de pênis. É mesmo? O Maranhão é o primeiro lugar. Então, o que acontece? Por quê? Existe a questão da higiene. É um câncer que é prevenido com água e sabão. Inclusive, na última campanha que teve, quando eu ainda era delegado da Sociedade Brasileira de Seccional Amazônia, a gente fez uma campanha onde fez 15 minutos e 300 homens no outro dia foram operados no seco. Meu Deus. Então, eu acho que é de grande oportunidade dizer ao homem que, inclusive do interior, que não perca essa oportunidade e nós vamos estar sempre à disposição a Seccional Amazônia, Sociedade Brasileira de Urologia, para estar trazendo uma melhoria e, digamos assim, não cair nessa estatística de o homem estar tendo que morrer sete anos. Eu acho que a gente tem que, o senhor tem que voltar outras vezes aqui, porque a gente faz sobre os cânceres femininos, a gente faz várias entrevistas durante o ano. Exato, mas sobre o homem a gente pouco faz. Então, até a gente mesmo está sendo negligente nesse aspecto. Então, o senhor tem que voltar aqui, inclusive para falar sobre essa questão do câncer de pênis, que eu acho que é bem interessante também. Isso, muito obrigada. A Seccional Amazônia está à disposição. Está certo, obrigado por ter vindo. Bom dia. A respeito de um convênio de 25 milhões de reais firmado entre SUFRAMA, Centro das Indústrias e Governo do Estado, isso em 2007, foram esclarecidos e todas as providências necessárias foram tomadas. Agora, uma nova licitação será aberta para a contratação da empresa que executará a obra. E os 44 anos da Zona Franca de Manaus estão sendo comemorados com a exposição Nossos Valores, Nossa Gente. A exposição está em cartaz no piso Tucumã do Shopping Manauara e traz um estande interativo com painéis de fotos históricas e vídeos de curta duração. Como o objetivo é a interação com o público, a organização do evento optou por usar a tecnologia para atrair os visitantes. A principal atração é uma estrutura metálica que quebra uma oca moderna, estilizada e futurista, feita a partir de triângulos que simbolizam a SUFRAMA. Outro atrativo é o piso interativo, combinando o movimento do corpo humano à projeção de reações. Esse recurso tecnológico é um sucesso em feiras e exposições e atrai pessoas de todas as idades. Bem, se você gostou e quer conhecer, a exposição fica em cartaz até o dia 23 de abril. Vamos falar agora com o Wilson Lima lá no Estúdio B. Como vai o Wilson? Tudo bem? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Regiane. Tudo bem? Boa tarde. Quais os destaques do Alô Amazonas de hoje? Olha, de ontem para hoje a polícia apreendeu cerca de 15 quilos de drogas lá na zona norte de Manaus. Três mulheres, um homem foram presos e dois menores foram apreendidos. Também foram apreendidos materiais para diluir esse material aí, solução de bateria, enfim, aqueles produtos que são misturados lá para dar uma quantidade, um volume maior e potencializar a droga. E para enganar as pessoas que usam droga, acho que aquilo ali é só droga, né? Tem muita coisa mais nociva. O que mais, Wilson, que a gente pode destacar? Olha, a gente tem uma situação lá no município de Manacapuru em que oito pessoas estavam usando uma carta, né, que pedia ajuda para uma menina de sete anos de idade. O texto dizia que a menina tinha um tumor no cérebro, precisava ser operada nos próximos dias e que a cirurgia custaria algo em torno de oito mil reais. Eles conseguiram arrecadar quinhentos reais, mas aí uma pessoa desconfiou, ligou para a polícia e aí os oito foram presos. Pois é, abusando da solidariedade. Solidariedade, muito feio isso. Pois é, então está imperdível. Obrigada. Obrigado, Wilson. E bom programa para você. Bom, hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. É isso mesmo. Até lá então. Bom dia para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.